Muito empresário chega pra mim e fala, Conrado, eu não preciso fazer propaganda, eu não preciso fazer anúncio, eu não preciso. Por quê? Porque eu vendo por indicação. Vamos falar sobre isso. Vender por indicação é uma armadilha. O que você tem que ter, você como empresário, você tem que ter o controle das suas finanças, o controle de quanto entra de dinheiro na sua empresa. Se você não tem esse controle de quanto entra de dinheiro na sua empresa, um dia, um mês pode entrar dinheiro e no outro mês pode não entrar dinheiro. Você não tem esse controle? Não guarde isso. Você tem que ter, como empresário, você tem que ter o controle da sua demanda. Como assim controle da demanda, Conrado? Controle da demanda significa, eu controlo quanto que entra por mês de dinheiro na minha empresa. Se eu quero que entre 200 mil, entram 200 mil. Se eu quero que entre 1 milhão, entram 1 milhão. Se eu quero que entre 10 reais, entram 10 reais. Controle da demanda, você pode escalar tanto para cima quanto para baixo. Bom, mas por que eu vou querer escalar para baixo a minha demanda, vender menos? Porque talvez você não tenha estoque nesse mês. Porque talvez você queira tirar férias. Você tem que escalar para cima e escalar para baixo a sua empresa. Saber escalar para baixo é tão importante quanto escalar para cima. Por exemplo, digamos que você tem uma empresa de eventos. E quando você faz um evento, um show, por exemplo, você precisa contratar umas 300 pessoas para fazer o show, porque é um show de rock, que tem lá 10 mil pessoas no show. E no mês seguinte, você vai continuar com as 300 pessoas contratadas? Não. Então você tem que fazer o quê? Escalar para baixo. Diminuir a sua empresa, aumentar a sua empresa quando precisa e diminuir a sua empresa quando precisa sem ter o custo da diminuição. Custo da diminuição significa, por exemplo, passivo trabalhista. Você mandar 200 pessoas embora, isso quebra uma empresa. Controle da demanda, não só da quantidade de oferta que você tem, de pessoas que você tem na sua empresa, mas também da quantidade de clientes que chegam até você. Controle da demanda. Isso é muito importante. Se você controla a demanda, você controla o dinheiro que entra no seu negócio, tanto para cima quanto para baixo. Agora, como que você consegue controle da demanda? Não é por indicação. Porque quando você tem a sua demanda, a quantidade de clientes vindo por indicação, você não tem nenhum controle. Você controla a indicação? Você controla as pessoas falando bem sobre você? Você não controla? Uma pessoa que você pode ter agradado muito, ela pode falar bem de você ou não? Uma pessoa que você nem agradou tanto assim, ela pode falar bem de você. Ela pode falar bem de você para uma pessoa ou para 10. Você não tem no mínimo controle sobre indicação. Então, vender por indicação é uma armadilha que você tem que se livrar. Agora, quer dizer que você vai desprezar as indicações? Lógico que não. Você tem que ter indicações. Quanto mais, melhor. Mas você não pode depender para pagar o seu custo fixo do negócio das indicações. Você tem que depender do controle da tua demanda. Indicação é bônus. Como que você controla a demanda? Anúncio. Anúncio. Você paga para comprar clientes. Eu já falei em algum outro vídeo aqui que o que você faz é comprar clientes. Vamos recapitular o exemplo que eu dei. Se você já assistiu, eu já vou recapitular. Quando você faz um anúncio de revista, você gasta R$1.000 na revista. E aí você consegue um cliente. Quanto que custou essa venda? Você gastou R$1.000 na revista e conseguiu um cliente. Quanto que custou essa venda? R$1.000. Então, como assim custou, Conrado? Eu ganhei dinheiro do cliente. Não, você comprou esse cliente porque você colocou anúncio de R$1.000 numa revista e veio um cliente. Se você não tivesse colocado esse anúncio, não viria esse cliente. Ou seja, você gastou R$1.000 para conseguir um cliente. Você comprou esse cliente por R$1.000. Se o seu produto te dá um lucro de R$800, você tem prejuízo. Se ele te dá um lucro, uma margem de contribuição de R$2.000, você teve lucro. Bom, quando você faz anúncio, você controla a sua demanda. Então, se você faz anúncios no Google, no Facebook, num jornal, numa TV, você atrai mais gente. E aí você tem que ter as métricas. Fazer anúncios... Bom, Conrado, para cada R$1.000 que eu gasto nessa mídia aqui, no Google, por exemplo, eu trago 100 clientes. Legal. Se eu quiser trazer 200 clientes, eu gasto R$2.000. Se eu quiser trazer 300 clientes, eu gasto R$3.000. E assim, com isso você controla a sua demanda. Agora, o que você precisa para ter o controle da demanda? Duas coisas. Guarda isso. Duas coisas. A primeira coisa é as métricas. Você precisa ter as métricas, porque você não controla nenhuma demanda se você não tiver os números do seu negócio. Que métricas, Conrado? O que são métricas? São números. Os números do negócio. Como assim métricas? Mas no seguinte, eu sei, por exemplo, estatisticamente eu sei que para cada R$2.000 que eu anuncio no Facebook, eu consigo um lead, um interessado, um empresário que quer saber mais sobre como vender mais. Eu sei disso. Então, eu sei que se eu investir R$2.000 em um dia, eu vou ter R$2.000 interessados, R$2.000 leads, R$2.000 e-mails, R$2.000 números de Whatsapps que eu consigo entrar em contato com essa pessoa para fazer a venda de um produto ou serviço. Eu sei disso. Se eu sei disso, e eu quero fazer... E eu sei também que eu tenho... Vamos chutar um número aqui. Não é exatamente esse número não, mas só para ficar fácil a conta. Eu sei que eu tenho 1% de conversão de vendas em cima desses R$2.000 contatos. Bom, se eu tenho 1% de conversão em cima de R$2.000 contatos, eu vendo para 20 contatos. 1% de R$2.000, eu vendo para 20 contatos um produto que, vamos arredondar, é mais ou menos R$800 o ticket médio, vamos botar para R$1.000 para facilitar a conta. Então, eu faço 20 vendas a R$1.000. Então, eu tenho R$20.000. Então, olha que interessante, eu invisto R$2.000 e ganho R$20.000. Eu tenho um ROI, um retorno sobre o investimento. Na verdade, é um ROAS, que é o Return Over Advertising In Spent, que é o retorno sobre o investimento em propaganda. Eu tenho um ROI de R$20.000 menos R$2.000 sobre R$2.000. Então, eu tenho um ROI de R$9.000, ok? 20 menos 2 sobre 2, que é o quanto que eu ganho menos o quanto que eu gasto sobre o quanto que eu gasto. Então, eu tenho um ROI de R$9, que vai ser 10 sobre 2, ok? Vai ser 18 sobre... 10 não, 18 sobre 2. Então, eu vou ter 18 sobre 2, que vai ser um ROI de 9, ou um ROAS, tá? De 9. Ou seja, para cada R$1,00 que eu invisto, eu tenho R$9,00 na minha mão de lucro. Volta R$10,00, eu devolvo R$1,00 aqui e eu fico com R$9,00. Então, para cada R$1,00 que eu invisto, sobram R$9,00 na minha mão. E se eu investir R$2,00? Vão sobrar R$18,00. E se eu investir R$2.000, vão sobrar R$18,00. Esse número é importante você ter. E esse número você consegue por canal. Como assim por canal? Então, no Google, quanto que eu invisto e quanto que volta desse investimento em vendas? E no Facebook, quanto que eu invisto? Para cada R$1,00 que eu invisto, para cada R$1,00 que eu invisto, para cada R$10,00 que eu invisto, quanto que volta? E no Instagram? E na revista? E no jornal? E em panfleto na rua? Sim, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Quanto que eu invisto e quanto que volta? E agora você tem o seguinte, pô, peraí. Então, eu tenho vários canais de venda diferentes em que eu controlo a minha demanda e eu sei que para cada R$1,00 que eu invisto em um canal, eu tenho um retorno de X reais. Ah, legal. Agora você sabe onde colocar o dinheiro. Porque se você tem R$100,00 nas mãos para investir, você não vai investir onde você tem um retorno menor. Você vai investir onde você tem um retorno maior até que você esgote aquele mercado ou que o retorno comece a subir. Ou melhor, que o preço do cliente, que o retorno comece a descer, que o preço do cliente comece a subir. Por exemplo, imagina o seguinte, eu invisto, digamos que a proporção de Google para Facebook seja, se eu invisto R$1,00 no Google, voltam R$10,00 em vendas. Se eu invisto R$1,00 no Facebook, voltam R$2,00 em vendas. Se eu tenho, sei lá, R$1.000,00, onde que eu vou investir? No Google. Por quê? Porque o retorno é maior. Só que talvez o mercado não seja tão grande. Talvez a palavra-chave que eu estou comprando no Google seja uma palavra que tem só 50 pessoas por dia. Então, eu vou investir lá R$50,00 e acabou o mercado. Ou seja, eu estou com, digamos que eu tenha aqui R$1.000,00, eu estou com R$950,00 ainda na minha mão aqui. Eu tive todo o retorno possível no Google e o mercado acabou. O que eu faço? Eu vou para a segunda mídia de maior retorno. Ah, agora eu gastei mais R$200,00 nessa mídia. Eu ainda tenho R$750,00 na mão. O que eu faço com R$750,00? Acabou o mercado. Eu vou para a terceira mídia de maior retorno. E por aí vai. Aí eu controlo a minha demanda. Aí se eu não quero mais demanda nenhuma porque o meu estoque acabou, eu paro de anunciar. Por isso que fazer anúncio é tão bom. Porque quando você faz anúncio, você controla a demanda desde que você tenha os números. Então, a primeira coisa que você precisa são as métricas por canal. Google, Facebook, Revista TV, etc. E a segunda coisa que você precisa é fazer anúncio. Então, você precisa das métricas e você precisa dos anúncios. Ah, Conrado, eu vendo por indicação. Eu não gasto nada com anúncio. Tudo bem? Isso tem que ser lucro. Isso tem que ser o a mais, o bônus. Mas não pode pagar o seu custo fixo, como eu já falei. O que paga o teu custo fixo é aquilo que você investe e tem um retorno positivo, um ROI positivo, ROI maior que zero, um retorno sobre investimento positivo. O restante é bônus. O que você não controla é bônus. Vamos falar de tráfego de clientes. Você tem um tráfego, gente vindo até você. Aquilo que você tem controle, ou seja, anúncio, é o que vai pagar o teu custo fixo. Porque você consegue investir e ter retorno positivo. Investe e tem retorno positivo. Dependendo do retorno positivo, você pega uma parte, paga o custo fixo, o restante é lucro. E o que vem de restante, de indicação, de gente que chega na sua loja, de gente que liga para você porque viu você, sei lá, no YouTube. Aquilo é bônus. Aquilo é aumentar o lucro. Mas você não pode depender disso para pagar o seu custo fixo. Então, controle de demanda é a chave para você ter um negócio de sucesso. Controle de demanda é a chave para você ter um negócio de sucesso. Não é vender por indicação. Tudo bem? Sou Conrado Adolfo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer melhor o que é demanda, o que é controle e o que é sucesso no seu negócio. Controle a sua demanda ao invés de depender da sorte ou das outras pessoas. Eu não gosto de colocar as minhas contas nas mãos de ninguém. As minhas contas pago eu com o retorno sobre o investimento que eu tenho em cima do investimento que eu faço. Indicação é bônus. A gente se vê na próxima.